Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim falar dessa maravilha aqui da Casa Prada, que se chama Leu Amber. Eu não sei se é assim que se pronuncia, se não for, me perdoe. Esse meu aqui é um de 80ml e ele é um é de parfum. Esse perfume aqui, gente, na minha opinião, ele é um perfume noturno, invernal. É um perfume que aquece, traz uma pegada de incenso, sabe? Mas nas notas dele não tem incenso e ele fica muito atalcado na minha pele, né? Eu tava olhando as notas dele e ele não diz quais as rosas que tem, né? Só sei que ele tem rosas, mas não fala quais rosas. Notas de topo desse perfume é o limão verdadeiro, notas cítricas. Mas de cítrico eu não senti nada nesse perfume. Notas de coração é o patchouli ou oriza e rosas. E notas de fundo é o opopomax e baunilha, né? Gente, como eu falei, né? Esse perfume aqui de cítrico não tem nada. Ele é um perfume muito invernal. É um perfume que deve ser usado na sua casa de 17 graus para baixo, entendeu? Se você usar com 19 graus, 18, 19, 20, já fica uma coisa sufocante, né? Mas ele assim, na saída dele ele é explosiva. Mas depois quando ele se assenta na pele, fica muito gostoso, muito atalcado mesmo, tá bom? Se você gosta de perfumes atalcados, perfumes com a pegada oriental, orientais, com certeza você vai gostar desse Prada aqui, o Leo Amber, né? Esse perfume aqui lembra os outros Pradas Infusion de Iris, né? Só que esse daqui tem a pegada bem mais noturna, né? Muito gostoso mesmo. E na minha pele, gente, ele fica muito, muito, muito atalcado, ó. Muito mesmo. Na minha pele ele projeta, né, projeção, é uma hora só, mas ele fixa por muito tempo, tá bom? Ele fica o cheirinho na sua pele por muito tempo. Na minha pele fica por 4 horas, mas daí eu fico reaplicando, né? Que eu gosto mesmo da nota de saída dos perfumes, né? Então ele é um perfume elegante, sofisticado e moderno, né? Por ele ser um de 2009, mas ele continua muito moderno, né? O cheirinho dele. Ele é um perfume bem intenso, gente. Bem intenso mesmo, mas só na saída. Mas depois ele fica muito, muito discreto, viu? Ele é um perfume que, na minha opinião, tem o cheiro de inverno, de elegância e me remete muito às ruas de Paris. Esse perfume é incrível, é incrível. Eu comprei esse perfume aqui na Holanda, mas vem na minha memória, assim, toda vez que eu uso, vem na minha memória as ruas de Paris. Não sei porquê. O cheiro, né, tem, remete, às vezes remete momentos assim. Então é o que esse perfume me remete. Eu lembro das ruas de Paris, quando eu sempre uso esse perfume. Muito gostoso mesmo. E muito sofisticado. Então tá aqui uma mini resenha somente o que esse perfume transmite pra mim, o que eu acho desse perfume, tá bom? Esse meu aqui de 80ml, você encontra no valor de 112 euros. Não é um perfume barato. E ele vem com uma bombinha, né, igualmente os perfumes da... O Boticário, né, o Lily, o Lily, né, que vem com a válvula, assim. Mas o meu não tenho, não tenho. Esse meu perfume aqui, esse daqui eu tenho há mais de 5 anos. Eu creio que seja um teste, mas no frasco não vem dizendo se é teste. Eu tenho que olhar na caixinha pra ver se é um tester. Mas eu sou apaixonada por ele e só uso no inverno mesmo, gente. Só no inverno mesmo, porque eu gosto muito de caprichar nas borrifadas. Então, é um perfume que não precisa de muitas borrifadas, tá bom? Eu que sou mesmo exagerada. Mas é um perfumão, é um perfumão. Se você gosta de perfumes atalcados, perfumes que lembra os infusos de íris, né, mas você quer um perfume bem mais noturno, mas que vai nessa pegada, então você vai gostar desse daqui, ó. Eu não consegui os valores, né, não sei falar dos valores de perfume, desse perfume aqui, menos ml, porque realmente eu não encontrei. Só encontrei esse daqui de 80 ml, que é esse valor que eu falei pra vocês. 120, 112 euros em 80 ml, tá bom? Então, é isso, pessoal. Uma mini resenha. Espero que vocês gostem e fiquem todos com Deus, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!